Bíblia na mão, no coração e pés na missão. Irmãos e irmãs, hoje é dia de São Filipe. Ele desce para Samaria, depois que Jesus subiu ao céu. Anuncia a Jesus, as multidões seguem a Filipe. Leia em Atos dos Apóstolos 8, 5. Viam os milagres que Deus fazia através de Filipe. E escutavam unânimes a palavra pregação de Filipe. E Filipe expulsava demônios, curava paralíticos e aleijados. A maioria dos apóstolos tinha esse dom. E era grande a alegria daquele povo, grande a alegria daquela cidade. E o anjo de Deus fala a Filipe, vá para o sul, Filipe. Vá no caminho, desce de Jerusalém para Gaza. Que coisa linda, não? Espírito Santo indicando o caminho da missão. E ainda disse, você vai encontrar um caminho bem deserto. Filipe levantou-se e obedeceu essa inspiração. E então, lá na estrada, aparece o eunuco etíope, ministro da rainha de Candace, rainha da Etiópia, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Voltava para casa lendo o profeta Isaías. Você lê também a Bíblia, como este eunuco? E ele lia e não entendia. E o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te deste carro, acompanha-o. Filipe correu, entrou no carro, ouviu e viu o eunuco ler e perguntou ao eunuco, tu compreendes o que está lendo? Oh, perguntinha boa, não é? Vou repetir. Compreendes o que está lendo? Geralmente, nós não compreendemos muitas escrituras. O eunuco disse que não estava compreendendo, mas convidou Filipe para sentar-se junto dele e disse, peço que tu me expliques de quem o profeta Isaías, que eu estou lendo, está falando. Então, Filipe começou a falar e anunciou Jesus. Que lindo, que graça, não? Chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco pede o batismo. Gente, que coisa extraordinária. Quando o eunuco saiu da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe. E Filipe foi evangelizar para a região chamada de Azoto, evangelizando até em Cesareia. Ah, que apóstolo abençoado, não? Mas esse apóstolo hoje, Filipe, posso ser eu? Filipe, pode ser você? O que importa é sair, é obedecer ao Espírito Santo, é saber as Escrituras e explicá-las para os outros. E acreditar que as pessoas, lendo as Escrituras, pedem também o batismo, querem crescer como filhos e filhas de Deus. E São Filipe, ele também foi, assim, muito positivo no grupo dos apóstolos pela sua simplicidade. Filipe disse assim a Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, eu estou tanto tempo com vocês e você pede que eu te mostre o rosto do Pai. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Coisa linda, não? Se a gente quiser conhecer a Deus, é olhar para o rosto de Jesus. para a pessoa de Jesus. E nós vamos perder o medo de Deus. E Deus Pai vai ser alguém, vai ser um rosto, uma pessoa, um acontecimento. Porque o cristianismo não começa com a moral ou com uma grande ideia. Começa com esses encontros com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Vamos nos encontrar, fazer a experiência de Deus. como o Filipe. E fique com Deus. adeus. Deus Pai. Obrigado por assistir.